Esse adesivo do CS se comportou de uma maneira muito peculiar durante os últimos dias E o que aconteceu com o preço dele é de deixar todo mundo esperto Enquanto todo mundo estava prestando atenção no VSM holográfico Que eu já falei, vai cair provavelmente o preço desse sticker Se você também soube investir e comprar, eu esperaria um pouco Não tem porque ter pressa e comprar logo no começo dos 65% de desconto Mas foi então olhando todas as valorizações de todos os adesivos holográficos de Paris Que eu encontrei um adesivo que valorizou mais ainda do que o VSM holográfico nessa última semana E por isso eu estou considerando fortemente esse adesivo aqui Como um dos meus melhores investimentos aí do Major de Paris Claro, tudo é especulação e eu ainda não vou comprar esse sticker Porque eu acho que assim como o VSM ele está um pouquinho caro Mas parece que já tem muita gente investindo nesse adesivo aqui e confiando nele para o futuro Bom, eu já falei algumas vezes como saiu os descontos lá das cápsulas Todas são 75% mais baratos Alguns stickers deveriam se comportar também caindo de preço E o Apex holográfico, que é esse sticker que a gente acabou de ver Apesar de ter caído muito no dia do desconto, tá? De R$42,00 para R$21,00, mano Caiu pela metade do preço Nos dias seguintes, esse adesivo recuperou totalmente Inclusive valorizando e chegando em um novo All Time High Um preço maior do que ele estava custando antes do desconto de 75% Chegou num topo aqui de R$52,00 Dando uma corrigida agora para R$38,00 Mas mesmo assim é impressionante, tá? Essa valorização aqui de R$21,00 para R$38,00 Mesmo com as cápsulas sendo compradas em massa Muita gente abrindo e tudo mais É realmente algo espantoso E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.